Tivemos um momento de partilha de práticas inspiradoras de outras instituições que podemos vir a utilizar mais para a frente. Eu acho que estas cinco escolas doutorais, que têm desenvolvido uma série de cursos complementares para os estudantes de doutoramento, para os candidatos a doutoramento, podem ser muito relevantes, mas temos que fazer mais, nomeadamente para os orientadores e orientadoras, para a mentoria dos estudantes. Ou seja, nós estamos aqui num momento mesmo de fazer o balanço do que é que já foi feito e arranjar e inspirarmos com os outros casos que estão apresentados aqui para continuar. É muito interessante exatamente para juntar pessoas tão diferentes, ou pelo menos muito relevantes para os programas de doutoramento, para cruzarmos e contaminarmos e fazermos melhor para que os estudantes de doutoramento, ou os doctoral candidates, como nós dizemos agora aqui, tenham mais visibilidade. Os escolas de doutorais são importantes porque eles realmente estão aqui para treinar a próxima geração. A próxima geração de pesquisadores, a próxima geração de professores, mas também a próxima geração de pessoas que trabalham em um campo muito diferente de sociedade. Em geral, é muito importante que os escolas de doutorais sejam sabores, que há lugares de encontro, há lugares de encontro, há lugares de encontro, há lugares de conhecimento, há lugares de educação e de pesquisa. Nós não conseguimos evoluir mais do que aquilo que fazíamos há duas ou três anos. três décadas, em termos daquilo que é um estudante de doutoramento, se não encararmos o estudante de doutoramento, embora sendo um estudante, de uma forma mais séria, mais profissional e também criando melhores condições, quer ao nível das orientações, quer ao nível das próprias ofertas de atividades para os estudantes de doutoramento. Mas tem que estar envolvido numa rede, tem que estar presente em workshops, estar em seminários, partilhar ideias, partilhar conteúdos com colegas, de outras áreas até que não a sua área de especialidade, porque uma pessoa quando se doutora tem que ter, ou deve ter, muito mais, digamos, mundo, do que apenas o seu pequeno foco, que é importante, que tenha o foco, mas também é importante formar a pessoa em outras dimensões, e essas dimensões só se conseguem quando nós juntamos pessoas e para juntar pessoas temos que ter as escolas doutorais a funcionar.